As pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida. Em Rio Grande, um agricultor entendeu que essa melhora estava diretamente ligada a uma alimentação orgânica sem agrotóxicos e mudou totalmente sua forma de produção. Confira a história do seu abílio. Cada vez maior no espaço urbano o número de feiras de agricultores. Dessa forma é visível o aumento do interesse dos consumidores pela compra direta do produtor e por alimentos mais limpos com menos agrotóxico. Mas o que de fato se busca com isso? É maravilhoso para a saúde e eu sempre gostei de vir na feira aqui. Nem só a terceira idade como os jovens, né? Todos nós temos que se cuidar. Qual a importância da alimentação orgânica? Eu acho que a importância é tanto para o nosso corpo quanto para a nossa sanidade mental também. Vocês têm algum sonho para um futuro melhor, para um mundo mais preservado? Eu acho que é conseguir equilibrar o mercado consumidor com a natureza de uma forma que continue, assim, a demanda continue sendo atendida, mas que a natureza seja respeitada, os animais e tudo mais. Na Ilha dos Marinheiros, localidade de pescadores e produtores rurais em Rio Grande, o sonho da produção orgânica é uma realidade no dia a dia de um agricultor. Há 15 anos, com a meta de uma alimentação mais saudável, o seu abílio traça por uma rota não convencional e é o único produtor de morango 100% orgânico da região de Rio Grande. Era o produtor convencional, aliás, o monocultura de cebola, né? Usava uma carga muito grande de água tóxico e a gente não gostava daquela prática que a gente fazia. Então até que surgiu essa iniciativa da nossa parte, né? De produzir produto limpo. Mas o caminho foi longo. O seu abílio começou por iniciativa própria, junto com a esposa, e acabou tendo perdas na produção. Ainda assim, não pensou em desistir. Continuou investindo em seu objetivo e passou a contar com o apoio da Emater e da Embrapa. Tinha problemas antes, a gente não tinha nenhuma informação. Tinha problema com a nutrição, sistema de fungicídio, não tinha nada. Daí eles vieram nos assessorar. Daí então a gente pegou a trabalhar já com o mais animado, né? O mais animado, para poder produzir um produto limpo. De acordo com o técnico da Emater, Aldair Gaiardo, já que não há uso de insumo químico contra pragas, um sistema de produção limpa exige algumas adaptações. O foco deve ser o preparo ideal do ambiente e manter sempre a planta o mais sadia possível. Quando se trata de sistemas orgânicos, a preocupação que a gente tem, junto com o produtor, é de iniciar com um bom planejamento daquilo que vai ser cultivado. Inicia na aquisição das mudas, escolha da variedade. No caso aqui, o seu abílio escolheu a variedade Camaroça, porque é a variedade que ele percebeu que se adaptou melhor para esse tipo de solo, esse ambiente. Outra questão, o tipo do sistema. O sistema de túnel baixo, cobertura de solo com mulching, gotejamento. Esse sistema, ele permite um controle ambiental melhor, diminuir principalmente os problemas de excesso de umidade, chuva direta em cima das plantas. Esse controle ambiental reduz também a incidência de pragas, de doenças. Começa a controlar o ambiente para diminuir os seus problemas. Então, uma boa adubação de base, uma adubação equilibrada de base, adubação orgânica, para permitir que o teu morango, a partir dali, já vá, somente a partir disso, ele já vai ter uma boa condição de produção e o sistema no solo. Então, todas essas condições dão um ambiente favorável para ele conseguir a produção orgânica. E os esforços compensam. O resultado são a consciência limpa da família de produtores, morango de qualidade para a mesa de quem consome, além, é claro, de um valor agregado para o bolso de quem vende. Esse é o caminho. Não vou dizer que possa se adequar para outro ou não. Para mim, é. Acho que tem um valor agregado também. Não tem dificuldade em comercializar o teu produto. Sempre vai ter gente querendo o teu produto. A gente está sempre com o produto faltando. A gente vai ter um benefício melhor para a nossa saúde e para quem a gente está fornecendo. São, na verdade, a nossa clientela, famílias que têm muitas crianças, né? Que a gente está sabendo que está oferecendo um produto limpo para uma criança comer. Os programas de televisão e rádio da Emater receberam o prêmio Folha Verde 2018. A premiação foi realizada no Teatro Dante Barone, do Palácio Farroupilha, na capital gaúcha. Os vencedores foram escolhidos entre 81 indicações de 12 setores pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa e pela Comissão Julgadora, formada por jornalistas e representantes dos poderes público, estadual e federal ligados ao setor. A homenagem é concedida pela Assembleia Legislativa a pessoas, instituições e empresas que trabalham para garantir o crescimento do setor agropecuário e o desenvolvimento da economia gaúcha. A produção de mais de 80 agroindústrias do Estado esteve à disposição da população durante a Feira da Agricultura Familiar, no Argo Glênio Pérez, no centro da capital gaúcha, no final da primeira quinzena de dezembro. Os visitantes puderam degustar e levar para casa produtos como embutidos, queijos e iogurtes, ovos coloniais, pães e cucas, cachaças, sucos, vinhos, espumantes, pescados, rapaduras e muitas outras delícias. Expositores falam da oportunidade de divulgação e comercialização, bem como da importância da Imater para a construção e legalização dos empreendimentos. Isso aqui é muito bom que a gente divulga, eu vendo produtos já em Porto Alegre, então eu estou divulgando meu produto para outros clientes, sabe? Daí a gente é uma vitrine muito boa, passa muita gente aqui. Tem bastante vitrine, né? E tem venda também, né? Faz parte da comercialização, mas ela tem bastante vitrine, o pessoal está procurando bastante, se interessando pelos produtos, né? Fazer novos clientes, bem mais. Aqui tu divulga muito o teu mel. O teu produto vai para longe, te ligo pedindo, quer mais, é muito bom. É uma vitrine sim, mas como nós já temos vários anos, a gente participa do Spoo Inter e vários eventos promovidos por Imater e pelas entidades aqui na região, aqui do governo, do Rio Grande do Sul, a gente tem divulgado bastante a marca, então agora os clientes já procuram a gente nos eventos, a gente divulga nas redes sociais, que a gente vai estar em Porto Alegre, a gente vai estar em outras cidades e aí isso já vai... o pessoal vai, procura a gente, graças a Deus. A Imater ajudou nós desde o princípio, o que nós quiser, eles ajudam, eles correm atrás, eles ajudaram nós no financiamento, na criação da agroindústria. A Imater para nós é tudo. Para mim a Imater, se não fosse ela, não teria agroindústria, porque a Imater de Santo Antônio dá todo o apoio para nós, desde a construção da agroindústria, fizeram o projeto, todo o acompanhamento. Na verdade, nós somos filhos de Imater, que lá no começo nós não tínhamos, nós somos produtores familiares, sem condições financeiras, a gente teve apoio total, desde o início, através de projetos, para fazer a construção da cachaçaria, elaborar projetos para fazer o financiamento. Na época, as instituições financeiras nem entendiam o que era um agricultor familiar. A minha agroindústria foi começar em 2015, com o projeto da Imater, também um pouco do Sindicato de Trabalhadores Rurais, mas a gente articulou porque as feiras de Santo Antônio da Patrulha não tinham ovos coloniais. Então a gente começou numa conversa lá, em parceria, as três entidades, Prefeitura, Imater e o Sindicato, a gente conseguiu fazer a primeira agroindústria de ovos. A Imater foi importante, principalmente no momento de colocar os produtos para a venda. E aí nós conseguimos, através do pessoal da Imater de Pelotas, do Arruda e do Renato, que foram muito importantes no desenvolvimento desses produtos, principalmente da pasta e do hambúrguer, e em todo o apoio na questão da obtenção da licença ambiental, do alvará sanitário, no desenvolvimento das embalagens e dos rótulos também. O pessoal da Imater deu bastante apoio para a gente. Sempre a Imater foi a parceira que me apoiou sempre. Antigamente a minha propriedade era horte grangeiro, destinado a SEASA, e, por ideia da Imater, comecei a transformar em peixe. A nossa unidade de fletamento de pescado leva o nome de um técnico agrícola da Imater, o Luiz Rojan, que era técnico agrícola em Santo Antônio, que foi quem me incentivou a começar a criação de peixe. Boi Parabate Quilo Vivo R$ 4,97 Aumento de 0,40% Vaca Parabate Quilo Vivo R$ 4,17 Aumento de 0,24% Cordeiro Parabate Quilo Vivo R$ 6,34 Redução de 0,47% Suíno Tipo Carne Quilo Vivo R$ 3,05 Aumento de 2,69% Búfalo Quilo Vivo R$ 4,14 Aumento de 1,22% Litro do Leite R$ 1,12 Redução de 4,27% Veja no próximo bloco, no quadro Emater Responde, a solução para o controle do pulgão nas hortas. A gente já volta! Música 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 Obrigado.